Música Nós queremos que você abra sua Bíblia conosco no livro de Marcos capítulo de número 12 É o versículo de número 28 a seguir Nós queremos dividir algo, repartir algo com vocês Das escrituras, da palavra de Deus E olha que durante todo esse culto eu vi Deus calando no meu coração essa mensagem E tudo que tem acontecido aqui, esse ministério de misericórdia Vem culminar com essa palavra Que alguns dias nós temos meditado nela Diz assim ó Marcos capítulo de número 12 E o versículo de número 28 Chegando um dos escribas Tendo ouvido a discussão entre eles Vendo como Jesus lhe houvera respondido bem Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus O principal é Ouve ó Israel O Senhor, o nosso Deus É o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração e de toda a tua alma E de todo o teu entendimento E de toda a tua força O segundo é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que estes Disse-lhes ou escriba Muito bem, mestre E com verdade E com verdade disseste Que ele é o único E não há outro senão ele E que amar a Deus de todo o coração E de todo o entendimento E de toda a força E amar ao próximo como a si mesmo Excede a todos os holocaustos e sacrifícios Vendo Jesus Que ele havia respondido sabiamente Declarou Não estás longe do reino de Deus E já ninguém mais Ousava interrogá-lo Amém? Irmãos Rapidamente Nós queremos Dividir algumas verdades desse texto Que por alguns Algumas semanas Eu tenho me alimentado dessa palavra Eu tenho ruminado sobre esta palavra E tentado, sabe Entender No contexto Do que o escriba Do que Jesus falou Trazendo isso para a nossa realidade Para o nosso dia a dia Para a nossa vida Porque nós estamos vivendo num país Onde que os números indicam Pastor Ademir Que a grande maioria das pessoas Tem o título De cristãos Porque na verdade Predominante Segundo o IBGE É que a grande maioria Do Brasil Da República Federativa Do Brasil São católicos Apostólicos Romanos E a igreja evangélica Tem crescido muito Nos últimos anos No Brasil E tem mudado também Os dados do IBGE Mas enfim Somos uma nação Considerada uma nação cristã E em particular A isso Eu tenho muito relacionamento Com os muçulmanos E tenho muito relacionamento Com os judeus São religiões Distintas E aí Eu fico pensando Que em muitos aspectos As nossas religiões São parecidas Porque elas tem Uma mesma origem Elas vem Da mesma origem Elas tem Os mesmos patriarcas Mas eu faço Uma seguinte pergunta Para nós De hoje em dia Mas qual é A diferença Que nos evidencia Que servimos A um Deus Verdadeiro E que nós estamos Cumprindo O verdadeiro Querer Desse Deus O que nos faz Pensar Que nós Efetivamente Temos o direito De usar Um título De cristão De que na essência Na raiz Da palavra E dos primeiros Cristãos Que foram chamados Após Jesus Ter morrido Na cruz A ter permeado A face da terra Por alguns dias Após Ele ter Subido Acendido Aos céus Começa Aí Alguns anos Depois Serem chamados De cristãos Porque se diziam Seguidores de Cristo E que no original Quer dizer Que era uma Fotocópia De Cristo Ou seja Vamos trazer Para uma linguagem Nossa De hoje em dia É você pegar Uma folha dessas Ir lá numa máquina E tirar uma xerox Uma fotocópia Para que você Tenha O título De cristão Mas nós Como temos Herança Dentro da nossa Família De religião E de religiosidade Todos nós Temos aqui Também O título De cristãos Mas efetivamente Vamos ver Se nós Estamos Tendo Tendo O direito De usar Esse título Nas nossas vidas E a primeira coisa Que eu começo A observar Na narrativa Desse texto Especialmente Na narrativa Escrita Por o evangelista Marcos Que difere De Lucas E de Mateus Na forma De escrever Essa narrativa Aqui Ele difere Dos outros dois Colocando Um aspecto Diferente Na vida De uma pessoa Que vai Até Jesus Para que As respostas Das suas Perguntas Dos seus Questionamentos Sejam Esclarecidos Na sua vida Por que Pastor Claudio Isso Ei Olha aqui pra mim Dê-me a sua atenção De presente Porque todos nós Que estamos aqui Desde a primeira Fileira Até a última Fileira Desde a primeira Pessoa Que entrou no culto Até a última Pessoa Que chegou aqui Nessa reunião Nesse culto Todos nós Dentro de nós Seres humanos Cheios de sentimentos De emoções E de tantas Outras coisas Dentro de nós Temos respostas A perguntas Que até O dia de hoje Não tivemos A devida Resposta E aí A primeira coisa Querido Que eu Dou Olhando para Este texto Diz a palavra De Deus Chegando Um Dos Escribas Quem foi A pessoa Que se aproximou De Jesus Para obter De Jesus Uma resposta A sua pergunta Quem foi Foi um Escriba E aí Eu peguei Uma definição Aqui Quem eram Os Escribas Homens Especializados No estudo Na explicação Da lei Da lei E do Torá Eles tinham Grande influência Eram Bem sucedidos E eram Muito considerados Pelo povo Possivelmente Pastor Adalberto Esse acontecimento Acontece de manhã Cedo Por quê? Porque o hábito Dos judeus Começarem o dia É Num culto De adoração Agora há poucos dias Eu fui descobrir Em São Paulo Que O Moshe Safra É um dos herdeiros Do banco Safra Morreu o irmão dele Lá na No Principado De Mônaco Ficou o outro irmão Que se aposentou E o Moshe É um cara Que Todas as manhãs Às seis horas Da manhã É o primeiro judeu A chegar Para a adoração A Deus Antes de ir Para o seu banco Na Avenida Paulista Prestar O seu culto De adoração Todos os dias Sete dias Por semana De adoração A Deus Possivelmente Edivan Que essa narrativa Bíblica Tem acontecido De manhã cedo No momento Que Eles se reuniam No templo Se reuniam Para discutir A cerca Da palavra de Deus E uma coisa interessante É que quando Esse escriba Vem falar E vem questionar E vem perguntar Ele tem A voz dele Ouvida Por quê? Porque numa multidão Que cercava Jesus Numa multidão Aonde que Pessoa Uma pessoa importante Está A dificuldade Que nós temos A dificuldade Que nós temos De levantar A nossa voz E fazer com que Todo mundo se cale Para que aquela Pergunta Que está dentro Do nosso coração Aquela pergunta Que nós queremos fazer Seja respondida É uma dificuldade enorme Mas esse homem Mas esse homem Consegue fazer Com que a sua voz Seja uma voz Ouvida E outra coisa Além disso Ele consegue Estar aqui Pastor Luiz Gustavo Gostou né? Consegue estar aqui Nos anais Da história Como um escriba Pastor Adalberto Homens influentes Ricos Uma voz Pastor Ademir Que era uma voz Ouvida Que quando ele Resolve perguntar Todo mundo se cala E aí eu queria Falar uma coisa Para vocês Que eu começo A aprender Com a palavra De Deus Aqui Indiferente Queridos Da situação Financeira Da pessoa Eles eram Muito ricos Muito influentes Na sociedade Tinham descendência Porque quando os filhos Atingiam oito anos Os filhos dos escribas Tinham que aprender O petateuco todo Dali eles saíram Saíram para uma escola Para ter formação Na função dos pais E exerciam Uma influência De hegemonia De uma família Então Ele nasceu Em berço esplêndido Ele nasceu Em berço de ouro O que eu quero dizer Para vocês Queridos É que indiferente Indiferente Do grau financeiro Indiferente Do grau cultural Indiferente Da posição social Que a pessoa Vive Todas elas Todas elas Todos nós Temos necessidade Para que respostas Sejam respondidas Dentro de nós E o que levou Esse escriba Ir a Jesus É que tinha dúvida Pairando Sobre o seu coração Existiam coisas Dentro dele Que não haviam Ainda sido Respondidas Edivan E o cara Suspira 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 Pelas águas Todas as almas São sedentas Todas as pessoas Têm sede Indiferente De qualquer Situação Todas elas Têm sede E esse escriba Então Vem a Jesus Para que as Respostas Que talvez Ao longo Dos estudos Ele não teve Ao longo Das conversas Dele Com o seu pai Ele não obteve Que ele não conseguiu Equacionar Qual era O maior De todos Os mandamentos Irmão O pastor O pastor Ed René Kivitz Tem uma Definição Que Ultimamente As pessoas Estão vindo Pastor Para a igreja Por três Coisas básicas Basicamente Essas três Coisas Têm atraído As pessoas E as Trazido Para um meio Sabe De celebração De um meio De adoração Que As pessoas Vêm Porque Alguns espertos Também sabem Atingir Essa necessidade Dessas Três Questões Básicas Que atraem As pessoas Para dentro Da igreja As pessoas Vêm por Medo Elas vêm Por culpa E elas vêm Por ganância Essas três Coisas básicas Atraem as pessoas Para dentro De um ambiente Medo Culpa E ganância Medo Porque elas Não sabem Se elas morrerem Amanhã Se elas vão Para o céu Ou se elas vão Para o inferno Porque elas Não têm Um nível De certeza Na condução Da vida Delas Mas elas Têm um título De cristãs Inclusive Elas usam Até Às vezes Uma logomarca No carro Delas Elas usam Até Uma cruz Sabe No retrovisor Do carro Delas Mas elas Têm medo Dentro Delas E isso As atrai Ou elas Vêm A segunda A segunda Coisa Elas vêm Por culpa Para estabelecer Sobre A sua Consciência Um estágio De dizer Assim Foi Deus Que me Deu A vida Então Eu vou Lá Vou Lá Prestar O meu O meu Serviço Uma vez Por semana Eu vou Lá No culto Eu vou Lá Na missa Eu vou Lá No encontro Eu vou Lá Eu vou Lá Para Aliviar A sua Consciência E outros São atraídos Pela ganância O que a igreja Tem Colocado A disposição É verdade Um Deus Que prospera É um Deus Que abençoa É um Deus Que Faz Coisas Impossíveis Eu sou Prova disso Coisas Impossíveis Acontecer Mas não é Só A face Desse Deus Que pode Dar riqueza Bens E garantias Para você Que é um Deus Que você tem Que procurar Quando Moisés De uma De uma forma Assim Distinta Pastor Adalberto Ele diz assim Não nos faça subir Se tu não fores Conosco É porque ele Não queria mais Apenas O favor Das mãos De Deus E do milagre Do que Deus Poderia fazer Ele tinha subido Ele tinha Trocado de nível Ele queria A presença De Deus Muitas vezes Meus queridos Debaixo do sangue De Jesus Nós estamos Vindo para a igreja Motivados pela ganância Por aquilo que nós Podemos conquistar Por aquilo que nós Podemos ter E na verdade O que Deus Quer estabelecer Nas nossas vidas É muito mais Do que isso É muito mais Do que mostrar Presentes E gratificações E bens Que ele pode Nos dar Mas é nos levar A uma relação De intimidade Aonde que As nossas Perguntas E os nossos Questionamentos Encontrem Respostas Para as nossas Vidas Para que? Para que nós Possamos viver Uma vida De prosperidade Uma vida De prosperidade Não é uma vida De riqueza Uma vida De prosperidade É você ser Feliz Aleluia Glória a Deus É você ter Uma casa Feliz Olha aqui Para mim Querido Qual é A pergunta Mais importante Que você Já fez Ou qual é A pergunta Mais importante Para a sua Vida A pergunta Mais importante Para a senhora De mim Para esse Escriba Da vida Dele Da história Dele Era Sabe Ver o que O mestre O que Jesus Iria responder Para ele Porque quantos Anos ele Passou Com aquela Dúvida Quantos Anos As pessoas Passam Com as dúvidas Quantos Anos As pessoas Passam Doentes Fragilizadas Dentro de si Porque não Conseguem Colocar Para fora O seu Verdadeiro Eu E aí Os hospitais Estão Cheios De pessoas Doentes A indústria De farmácia Cada vez Crescendo mais Por quê? Porque as pessoas Não estão Colocando Para fora Os seus Verdadeiros Sentimentos E elas Estão Vivendo Dentro De calabouços Porque Elas Têm Vergonha De Expor As suas Vidas Eu Acredito Num Avivamento Eu Tenho Falado Isso Com o Pastor Adalberto Nós Temos Conversado Nós Acreditamos Num Avivamento Pastor Ademir De fogo De manifestação De batismo Com o Espírito Santo Mas Eu Também Tenho Acreditado Que o Maior Avivamento Que pode Existir É as Pessoas Publicamente Admitirem As suas Mazelas Espirituais Elas Colocarem De uma Maneira Pública As suas Fragilidades Assim Sem ter Medo Sem ter Vaidade Esse É um Avivamento Que nós Estamos Acreditando Que as Pessoas Não Subirão Para o Púlpito Com uma Roupagem Não Subirão Para os Altares Com uma Máscara Aonde Que dentro Do seio Da família É uma Coisa Totalmente Diferente Daquilo Que elas Tentam Demonstrar No Púlpito Aquilo Que as Pessoas Demonstram Lá No Seu Trabalho Ser Verdadeiramente Quem Elas São Não Quem Elas São Aqui Dentro Da Igreja Ou Sabe Num Grupo Riso Bonito E Uma Simbologia De que São Cristãs Mas Que dentro Delas Tem Respostas Para As Suas Vidas Que Até Hoje Elas Não Conseguiram Encontrar Ainda Mas Esse Homem Ensina Uma Coisa Para Nós Que O Princípio De Nós Começarmos A Vitória Na Nossa Vida É Nós Descermos O Grau Da Humildade Porque Ele Vem Com Humildade E Reconhecimento De que Existia Dentro Dele Uma Resposta Que Ele Não Tinha Tido Por Isso Que Jeremias Por Isso Que Isaías São Considerados Os Profetas Maiores Porque Profetizaram Por Maior Tempo Nas Nações Porque Na Época Até Estava Dividida Mas Isso É Uma Outra História Tiveram Um Ministério Longíquo Por Que Porque Ambos Eles Começaram Com De Mim Que Sou Impuro De Lábios E Habito No Meio De Um Povo De Puros Lábios Também Sabe Aonde Que Nós Conquistamos A Nossa Vitória Em Deus Queridos É Quando Nós Temos Essa Capacidade Do Reconhecimento Das Nossas Misérias Das Nossas Mazelas E De Que Nós Temos Perguntas Que Não Foram Respondidas Ainda Para Nossa Vida Mas Também Tem Uma Outra Questão Aqui Qual É A Pergunta Mais Importante Que Já Lhe Fizeram Tem Uma Outra Coisa Que É Para Nós Pastor Que É Para Nós Pastores Esse Versículo Esse Capítulo De Número Doze Você Começa Lendo Ele No Versículo Primeiro Você Vai Ver Que Jesus Começa Com A Parábola Dos Lavradores Maus Depois Ele Discute Sobre A Questão Do Tributo E Ele Fala Com Os Salvos Seus Sobre A Ressurreição E Aí Ele Entra Numa Conversa Com Escriba E a Narrativa Aqui Diz o Seguinte Tendo Ouvido A Discussão Entre Eles Eles Estavam Discutindo Estavam Debatendo Segundo Alguns Estudiosos Diz Que Que Era Como Uma Espécie De Uma Trova Onde Que Um Levantava Ou Uma Plenária De Um Direito Onde Que Um Levantava Michel E Fazia A Apresentação Da Sua Defesa E O Outro Tinha A réplica E Outro Tinha A Tréplica Como Um Tribunal De Justiça E A Bíblia Diz Ali Que Jesus Venceu Deles E Aí Aqui Entra Uma Responsabilidade Para Nós Pastores Ministradores É Que Nós Temos Que Ter A Capacidade De Dar Respostas Para Esse Perfil De Pessoas Também Porque Se O Evangelho Olha Aqui Para Mim Irmão Se O Evangelho Tem Sido Exclusivista O Evangelho Pregado Por Nós Exclusivista No Sentido De Que Atrai Pessoas De Classe Média Só Que Está Interessado Em Pessoas Sabe De Um Nível Também Estamos Fazendo O Dever De Casa Para Os Menos Abastados Para Os Menos Favorecidos Mas Existe Uma Classe De Pessoas Que Fora Isso Que É Conhecida Como A Classe Que O Evangelho Não Tem Chego Neles Então É Exclusivista Do Mesmo Jeito Porque Está Atingindo Um Nível De Pessoas E Está Excluindo Outras É A Situação Desse Escriba É A Situação Desse Escriba Aqui Conhecimento É Porque Muitas Vezes Alguns Líderes Eles Sabe Se Intitulam Líderes E Mal Mal Conhecem A Palavra De Deus E Sobem Para Os Altares Fundam Igreja Colocam Placas De Igreja Mas Não Conhecem E a Bíblia Diz Errais Não Conhecendo As Escrituras A Bíblia Diz Que Crescei Na Graça E No Conhecimento Eu Vi A Irmã Veio Aqui A Gaúcha Lá De Passos Fundam E Diz Ai Pastor Eu Estou Estudando Aula Estou Dando Escola Está Crescendo Na Graça E No Conhecimento Por Que Porque A Preparação De Que Hoje Ela Está Pregando Para Um Nível De Pessoas Mas Daqui A Pouco Ela Vai Pregar Para Outro E Daqui A Pouco Ela Vai Título De Cristão Mas Você Não Está Crescendo Na Graça E No Conhecimento Qual É As Pessoas Qual É O Nível Que Você Quer Atingir Em Deus E Por Deus Porque Deus Vai Fazer Em Nós E Vai Fazer Através De Nós Mas Jesus Aqui Consegue Atingir Um Coração De Um Homem Que Tinha Conhecimento Que Tinha Dinheiro Que Tinha Estabilidade Que Tinha Tudo E Que Tinha Uma Necessidade De Ter Resposta Para A Vida Outra Coisa Que Eu Aprendo Aqui É Que O Evangelho Não É Secularista Não É Exclusivista E É Para Todos É Para Todos Por Isso Que Jesus Disse Lá Em Mateus Capítulo 11 E Versículo 28 29 Diz Vinde A Mim Vinde A Mim Todos Vós Os Cansados Os Oprimidos Vinde A Mim Não Interessa Irmão Se Você Fala Errado Se Você É Rico Se Você É Pobre Qual É A Tua Classe Social Não Interessa O Que Interessa É Que Jesus Tem Resposta Para As Tuas Dúvidas Para Para O Teu Coração Aleluia E Para Os Anseios Da Tua Alma Glória a Deus Meu Deus E Aí Queridos Nós Também Olhamos Para Uma Outra Verdade Nesse Texto Que É Qual É A Motivação Quando Nós Nos Aproximamos De Jesus A Dele Era A Resposta Para Questões Do Seu Coração Que Não Estavam Resolvidas Que Ele Não Tinha Certeza Ele Conhecia Os Dez Mandamentos Mas Não Sabia Qual Era O Principal E Voltando Um Pouco Naquilo Que O Pastor Ed Fala Pastor Adalberto Ele Diz Que As Pessoas Vêm Por Medo Culpa E Ganância Porque As Pessoas Elas Estão Atrás De Soluções Respostas E Garantias O Que A Pergunta É Qual É A Motivação Que Nos Aproxima De Jesus Dentro Da Nossa Das Nossas Estruturas De Igreja Nós Ouvimos E Falamos Há Muitos Anos E Há Muito Tempo Você Deve Ter Ouvido Isso Ou A Pessoa Vem Pelo Amor Ou A Pessoa Vem Pela Dor Sim Ou Não Sim Ou Não Ou Será Que É Só Do Meu Tempo Isso Qual É A Motivação Que Lhe Traz A Jesus Faz Você Romper Com Tradição Com Religiosidade E com tantas Coisas Para Você Vire Até Jesus Você Você Sabe O que Que É Um Motivo Eu Achei Interessante Isso Qual É A Nossa Motivação Para Irmos A Jesus O que É O motivo É Alguma Coisa Uma 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 Necessidade Ou Um Desejo Que Leva Uma Pessoa A Agir O que O nosso Coração Realmente Se quer Quando Nós Nos Motivamos Para Ir A Jesus O que O nosso Coração Verdadeiramente Quer Eu não quero Colocar uma situação Aqui Mas quero usar Como uma verdade Isso que eu vivi Alguns anos Na igreja E E uma irmã Sempre pedindo oração Para que o marido Se convertesse Sempre Todos os Os Aniversários Do círculo De oração Ela vinha Para frente E chorava Que ela queria O marido Que ela queria Que o marido Viesse Para casa Meu Deus E passados Se anos E anos E aquele homem Não se convertia E aí Um dia Falando com o pastor Lá da nossa Igreja O pastor Tinha ido Passar uma tarde Na casa deles E aí Foi entender O porquê Que passou-se Tantos anos Sem aquele homem Se converter E sabe E sabe o que Que trazia Aquela mulher Todos os Anos Para a igreja E para o Círculo De oração Não era um Relacionamento Com Deus Era uma Transformação Que ela queria No marido Dela Mas que ela Nunca tinha Vivido Porque as pessoas Estão lançando Nos outros A sua expectativa De mudança Mas não estão Querendo colocar O seu verdadeiro Eu E a sua Verdadeira Identidade Nos altares Do Senhor Por isso Que a pergunta Querido Nessa noite É qual é A tua Motivação Para você Se aproximar De Jesus É o que Lhe atrai Meu irmão É o que Faz com que Você esteja Aqui Hoje à noite Ouvindo a palavra Estando nesse lugar Saindo da sua casa Qual é O verdadeiro motivo Que trouxe você Hoje à noite Para cá Para você vir Ouvir A palavra Para você participar Deste culto Maravilhoso Enfim Motivos é Que não nos faltam Para nós irmos Em busca Do preenchimento Do nosso ser Com respostas Para as dúvidas Que estão em nós Mas uma coisa Eu tenho que tirar O chapéu Para Jesus É que indiferente Das motivações Que fazem Pastor Pastores Com que as pessoas Vêem A inigualável Capacidade De Jesus Amar Essas pessoas Pode aplaudir Querido Aleluia Aleluia A capacidade Que ele tem De me amar A capacidade Que ele tem De amar A você A capacidade Que tem Ei querido Olha aqui pra mim A capacidade Que ele tem De se revelar A você De ele Sabe Atender Aquilo que está Dentro do seu coração Aquilo que está Dentro de você Que as vezes Você não tem coragem Pra contar Nem pra pessoa Mais importante Da sua vida E que você Convive Que você vive Com isso A inigualável Capacidade De Jesus Em amar Você E deixar E deixar Que qualquer Motivação Qualquer Que seja A motivação Faça com que Você venha Mas uma coisa Ele diz Quando você Vem As coisas Velhas Se passaram As coisas Velhas Se passaram E tudo E tudo Se fez Novo Aleluia O que Deus Quer dizer É que ele Quer trocar O velho Para colocar Vestes Novas Na tua Vida Que ele Quer trocar Um passado Sujo Transgressor Imoral Indecente Por um Quadro Em branco Para que uma Nova história De vida Seja escrita Aleluia É isso que ele Tem pra sua Vida Irmão É isso que ele Quer pra sua Vida Mas você Tem que vir Pra ele Tem que dizer Vem Jesus Em mim Que eu sou Facinho E passinho Você tem que vir Irmão Desprovido Sabe porquê Queridos Porque tem Um quarto Elemento Dentro dessa Ministração Que eu quero Que você Entenda Que é A distinção Do conhecimento De Deus E é isso Que faz toda A diferença A distinção Do conhecimento De Deus Porquê Porque as pessoas Muitas vezes Elas pensam Elas imaginam Que conhecem Deus E é isso Que eu aprendo Pastor Ademir Com o Jó Pastor Adalberto Depois de tudo Que ele passou Ele disse E depois de tudo Que ele era Era um homem Que Deus Pastor Luiz Hermínio Falou isso Muito seriamente Deus Dava testemunho Dele Não era Qualquer um Deus reúne O culto Nos céus E convida Até Satanás Para participar E dar testemunho De Jó Dizendo Tem visto Meu servo Jó Servo Fiel Aí era Deus Que estava Dando testemunho Dele E aí Depois Ele diz Assim Antes Eu conhecia Deus De ouvir Falar Mas agora Eu o conheço Face a face Meu irmão Meu irmão Deus quer pegar você Deus quer pegar você Deus quer pegar você Eu vou responder Eu vou responder as perguntas As questionamentos Aquilo que você tem Dentro de você Mas eu vou trabalhar Em algumas esferas Da tua vida Também Aleluia Você quer ser pego por ele Amém Quando ele diz assim Quando a palavra de Deus Diz assim Ouve Israel O nosso Deus É o único Aqui Ele está colocando Um conceito Monoteísta De Deus Ouve Ó Israel Porque tem pessoas Que vêm Para um ambiente Como esse Mas elas não ouvem Elas escutam E há uma grande diferença Entre ouvir E escutar É quando você está aqui Você está me escutando Eu falo para você Ei irmão Você está ouvindo a palavra Aí atrás Aí você dá um Um aceninho com a mão Agora eu estou perguntando Irmão Você está ouvindo É que Ouvir É fazer com que essa mensagem Entra para dentro do teu coração E começa a produzir Dentro de você Revelações Daquilo que você precisa mudar E melhorar Na sua vida Amém E tem pessoas Que eles escutam Daí chega em casa Para contar E aí Como é que foi o culto Não Veio o pastor Lá Estava o pastor lá de Foz Estava o pastor Claudivan Meu Deus Como é que estava o culto Estava uma bênção Como é que estava o culto Maravilhoso Mas a pastora Cantou coisas lindas Do céu E a mensagem Meu Deus Reveladora Poder de Deus Mas sobre o que Que foi falado Ah Estava tudo na Bíblia É Tudo que ele pregou Estava na Bíblia Meu Deus Foi algo lindo Para as nossas vidas Mas sobre o que Que foi falado Nem te conto Mistério 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 É porque Escutou Porque não ouviu E esse conceito De Marcos É um conceito De um Deus Único Monoteísta Sabe por quê? Porque o paganismo Tinha entrado Dentro da nação De Israel E eles estavam Levantando Altares A outros Deuses E aí Eu queria falar Com você Meu irmão Quais são Os altares Que você tem Levantado Na sua vida E pra quem São esses Altares Que você tem Levantado Na sua vida Como assim Pastor? É Qual é o altar Que você tem Erguido Porque ele disse Ouve Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor A palavra De Deus Diz que Deus Não divide A glória Dele com Ninguém Ele não Dá a outro E aí Eu gosto Aquela expressão Do pastor Luiz Hermínio Quando ele diz Oh Deus Parece que você É um Deus Egoísque Você só quer As coisas Para você Mas é que Deus não divide A glória dele Com ninguém Irmão Por isso Que a palavra De Deus Diz que Por ele Dele Para ele São feitas Todas as coisas É porque Deus Está estabelecido Num trono De glória E que quando Você O tira Do trono E coloca Deus aqui E começa a Colocar outras Coisas Você está Construindo Altares A outros Deuses E as pessoas Tem Destituído Deus Do seu Trono E tem Construído Pastor Ademir Outros Altares A outros Deuses E uma coisa Que tem Nos pegado Hoje em dia É porque Nós estamos Vivendo E somos Uma geração Com a capacidade De ter Muita E muita Informação E aí Entra Uma maldição Nas nossas vidas Que é Chamada Do primeiro Altar Que eu quero Dizer Para vocês O primeiro Altar Que está Sendo Construído Ei irmão Preste Pem atenção Nisso O primeiro Altar Que está Construído Sabe Em substituição Ao altar De adoração Ao verdadeiro Deus É o Altar Do Eu acho Você viu Que o pastor Falou lá Domingo de noite Aí chega em casa Não Porque eu acho Que não é assim Eu acho Que o pastor Ademir Estava errado Que eu penso Que é desse jeito E aí Irmão Você começa A colocar O eu acho Primeiro O verbo Empregado Na primeira Pessoa Você está Cheio De você Mesmo E para você Ter Deus Na sua vida Você precisa Estar vazio De você Mesmo Para Deus Pegar você E colocar você Onde que ele Quer colocar Você precisa Morrer Porque essa É a palavra Essa é a palavra Aquele que quiser Ganhar a sua vida Perder lá Mas aquele que perder A sua vida Ganhá lá A diferença é que nós Precisamos ir para a cruz E ser pregados Na cruz Precisamos morrer Para nós Para que Efetivamente O que ele quer Para as nossas vidas Aconteça Por quê? Porque nós estamos Erguendo um altar Do eu acho Por quê? Porque lá em Gálatas Capítulo 5 Versículo de número 17 A narrativa Começa a dizer Que as coisas Da carne Militam para aquilo Que é da carne E as coisas Do espírito Militam para aquilo Que é do espírito E daí O eu acho Começa a construir Um altar Que desqualifica As três Plataformas Para que o avivamento E a benção de Deus Venha na nossa vida A primeira delas O que que é? O conhecimento Da palavra de Deus A segunda Qual é? A manifestação dos céus Sobre a nossa vida E a terceira O que que é? É nós caminharmos Sobre essa manifestação Sobrenatural Sobre as nossas vidas E sobre a revelação Da palavra de Deus Que é o alicerce Para a nossa caminhada E aí nós desconstruímos Deus Através desse eu acho Mas a Bíblia Vai mais longe também Acerca Desses deuses Que estão sendo construídos Que nós Olhando para a palavra De Deus Lá em Gálatas Aleluia Capítulo 5 diz Que porque a carne Milita contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Porque são opostos Entre si Para que não façais O que porventura Seja do vosso querer Meu Deus Mas se sois guiados Pelo Espírito Não estáis Sobre a lei Era isso que ele conhecia O escriba A lei O Torá Mas ele não conhecia O que era A liberalidade Da libertação Que Jesus Vinha para promover E a libertação E a liberdade Nossa em Deus Não tem nada a ver Com libertinagem Irmãos Deus Deus não nos veio Para nos escravizar Jesus não veio Para nos escravizar Para nos amarrar Na lei Para nos colocar Um cabresto E dizer Você precisa Andar desse jeito Ou dessa maneira Você precisa Deixar o cabelo Crescer até aqui Você precisa Usar saia Você precisa Não Proibições Neotestamentárias Apenas três Mas a palavra de Deus Diz Mas se sois guiados Pelo Espírito Não estáis Sob a lei Ora As obras da carne São conhecidas E são Quais são elas? São altares Que nós temos levantado Da prostituição espiritual Da impureza Muitas vezes Da lacívia Da idolatria E de tantas outras coisas Que nós temos colocado Em primeiro lugar Ao invés de colocarmos Deus Como centro Da vontade Das nossas vidas Que quando nós Não ganhamos as coisas Quando nós não Somos Sabe? Sabe quando Deus Não nos dá o presentinho Que nós queremos Quando Deus não dá Aquilo que nós queremos Que Deus nos der Nós ficamos que nem Um menino no canto Peiçudo Bravo E muitas vezes Pastor Tem pessoas Que não vêm Para a igreja Duas ou três semanas Porque elas estão Bicudas Dizendo Ai Deus E se o pastor Não vir falar comigo Eu não vou mais Domingo de noite Na igreja Deus está nos chamando Queridos Para nós Vivermos um tempo De maturidade espiritual De não vivermos Uma fé ignorante Mas vivermos Uma fé consciente Uma fé capaz De nós entendermos Que se Ele Não nos der O que nós queremos Ele continua Sendo Deus Se Ele não entregar Aquilo que eu quero Para a minha vida Ele continua Sendo Deus Irmão de Edivan Mas as pessoas Estão assim Ah Deus Não me atendeu Eu fiz oito Semanas Na sexta-feira Lá com o pastor Luiz Gustavo No monte Das dez À meia-noite Sujei Umas quantas Vez O meu carro Mas Deus Não me respondeu Ei Irmão Que altar Que você está Construindo De adoração Você tem colocado Deus Como centro Da tua vida Ou você tem colocado Coisas Desejos E vontades Quais são Os altares Que você está Levantando Por quê? Porque em substituição Nós que vivemos No pecado Da idolatria Pastor Ademir No passado Muitas vezes Estamos construindo Idolatria Sobre as coisas Que nós estamos Tendo E que Deus Nos guarde E uma das coisas Que hoje de manhã Numa manhã Que nós tivemos Lá em casa Memorava Quando falamos Com um pastor Amigo do pastor Adalberto Lá dos Estados Unidos Não conhece a minha vida Não sabe Nada ao meu respeito Descortinou tantas coisas Da minha vida Dez anos atrás Sendo específico Até em data E ele disse assim Porque eu sei Meu filho Do teu coração E que o teu coração Não é apegado Às coisas É por isso Que eu tenho colocado Sobre a tua vida Ei irmão Meu Deus Não dá mais A distinção Do conhecimento De Deus Nos leva A um alinhamento De coração A distinção A distinção É nós Termos Essa sensibilidade Espiritual De sabermos Que altar Que nós estamos Levantando Queridos Nas nossas vidas Se nós Se nós estamos Se nós estamos Identificando Coisas que estão Nos roubando Idolatrias Que estão nos roubando De Deus E daí nós temos Que dizer Não, não, não Em vez de estar Levantando um altar Ao verdadeiro Deus Eu estou Levantando um altar A outros Deuses Eu estou Cultuando Não ao único Deus Mas eu estou Cultuando Aos Deuses E quando nós Temos Esse discernimento Na nossa vida Esse alinhamento Essa distinção Do conhecimento De Deus Nos leva A um alinhamento De coração Com Deus E é isso Que eu estou Crendo Pastores E é isso Que eu estou Crendo Igreja Que Deus Está alinhando O coração Dele Com o coração Dos homens Que querem Das mulheres Que querem isso E querem viver Isso na terra Eu queria que você Se colocasse em pé Porque Realmente nós temos A ceia E tem muita coisa Aqui para falar Só quero fazer Uma introdução Aqui sobre A distinção Do conhecimento De Deus Nos leva A um alinhamento De coração E aí Nós ouvimos Falar muito Sobre essa palavra Coração Eu fui estudar Algumas definições De coração Fisicamente Ele é o órgão Central do corpo Humano Sua função É de bombear Oxigênio E nutrientes Para os órgãos Nosso sistema Fisiológico inteiro Foi feito Para proteger Este órgão Mas não é Desse coração Físico Que nós estamos A falar Estamos a falar Mas é de um coração Espiritual E aí o coração Espiritual Aparece na palavra De Deus Como a palavra Leve Indicando para os sentimentos Sentimentos Vontade Vontade Intelecto Está falando Sobre o nosso Interior Sobre o nosso Âmago Sobre os nossos Desejos Sobre a nossa Vontade Pelo coração Pelo coração É que nós Sentimos O que é amor Pelo coração É o que nós Sentimos O que é amor E aquele Que não ama É deficiente Espiritualmente Em demonstrar O verdadeiro Amor Então eu queria Que você Entendesse isso Para a sua vida Que você Precisa remover Altares Que você tem Construído Que não é Altares Ao verdadeiro Deus Que você Destitua Esses Altares Da sua vida Mas que você Entenda Que você Precisa estar Na mesma Sintonia Do coração De Deus Coração De Deus Está batendo E o teu Coração Como que está Batendo Na mesma Sintonia De Deus Na mesma Harmonia Do coração De Deus Pastor Como que eu Sei disso É que Quando o Pastor Faz um apelo Aqui Para que você Ajude com algo De misericórdia Você Vai para casa E nem lembra Que foi pedido Para dar Ou para trazer Um quilo de comida Ou alguma coisa Para alguém Porque você Não exercita Amor Porque quando Num sábado À tarde Tem aqui Um movimento Na igreja Para distribuir Amor Para as pessoas Você coloca as coisas Dentro do saco E manda alguém Mandar Porque você Não tem amor Para demonstrar Que você Se importa Com o teu Semelhante Porque você Está muito Cheião De si Mesmo E você Só se Preocupa Com você E aí Ainda Nós temos Um título Cristãos Queridos Queridos Que nós Possamos Como eu Disse Antes Entrar Nesse Entendimento Mas saber Que Jesus Ele é capaz Em amor De fazer Nós mudarmos Isso No nosso Entendimento Mas ainda Eu queria Caminhar Um pouco Mais sobre Essa mensagem Para falar Algumas coisas Do coração Mas que nós Não chegássemos A A trágica História Pastor Adalberto Pastor Ademir Desse escriba Que aparece Só Neste momento Na história Que tem as Respostas Do coração Atendidas Por Jesus Tem os Questionamentos Mentais Resolvidos Por Jesus Mas Alguns Episódios Depois Ele tinha A oportunidade De levantar E gritar Não Esse homem É um justo Esse homem Não deve Morrer Na cruz Porque ele Respondeu Respostas Para o meu coração Mas a história Não conta Que ele se opôs E com certeza Ele estava presente Quantas pessoas Tem as suas mentes Mudadas na igreja E transformadas Quantas pessoas Tem as respostas Do seu coração Atingidas Mas não Permanecem Firmes Em Jesus E que no momento Do sacrifício De Jesus Elas não querem Elas não vão estar Elas tem Uma mudança Na mente Delas Mas elas não estão Débora Efetivamente Comprometidas Com o reino E a história Continua E a história Segue-se E ele Ele não levantou Nenhum clamor Não levantou Nenhum grito E não defendeu Jesus Em nenhum momento Quantas pessoas Estão sendo atingidas Pela pregação Da palavra Pela fé Pelo evangelho Por tudo Mas quando elas Precisam Efetivamente Levantar Um protesto Um amor E uma defesa Elas estão Escondidas Elas estão Com medo Irmão Você precisa Encontrar O seu lugar No corpo Você precisa Encontrar O seu lugar No coração De Jesus Por isso Que a palavra De Deus A palavra De Deus Diz lá Em Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Mas não Vos conformeis Com este mundo Sistema Organizacional Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para conhecer-lhes A perfeita A boa E a agradável Vontade de Deus Isso é alinhamento Do coração de Deus Para o teu coração É você conhecer A boa A agradável E a perfeita Vontade de Deus Para a sua vida E é quando Nós precisamos Destituir Os outros Deuses Que estão Nos roubando Do único E do verdadeiro Por isso Que Deus Essa noite Está dizendo Ouve Ó Israel Quando nós Substituímos Israel Na Bíblia Sagrada Por nós Pelo coletivo Pela igreja Ou individualmente Por nós Nós temos Um vínculo Direto Do que a palavra Está querendo Dizer Para nós Irmão Sebastião E Deus Estava E Jesus Estava dizendo Ouve Ó Israel É que Deus Está todas as horas Nos chamando Nos atraindo Para perto dele Dizendo Vem Vem Filho amado Vem Como estás Vem para os braços Do Pai Do Pai Porque há amor Porque há favor Porque há misericórdia Porque há relacionamento Nesse altar Que Deus Que Deus quer celebrar Que Deus quer celebrar Com você E se você quer isso Meu querido irmão Para a sua vida Você quer que o teu coração Pum 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 Bata nas batidas Do coração De Deus Música Música Legenda por Sônia Ruberti